Exatamente, viu Silvia? Este caso foi registrado agora no finalzinho da tarde, por volta das 4 da tarde, ali no Parque Anhanguera, está sendo registrado como tortura. Porque segundo testemunhas, vizinhos da residência onde este casal morava com essa criança, mora com essa criança, ela era torturada por várias vezes, por várias vezes, durante vários dias. Inclusive, né, essa mulher estaria grávida, só que é uma questão que a delegada ainda está averiguando. E foi uma operação conjunta da Polícia Militar, juntamente com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ao meu lado está o Capitão Torres, que vai dar alguns detalhes pra gente, porque a gente quer entender, Capitão, quando vocês chegaram no local onde aconteceu a denúncia, o que vocês encontraram? Boa noite. Boa noite, Silvia, boa noite a todos os telespectadores. Bem, a viatura diária chegou no Parque Anhanguera, na residência, pra tentar averiguar a denúncia de que uma criança de um pouco mais de dois anos estava sofrendo maus tratos, né, pelo padrasto e pela madrasta. Foi apertada a campainha da casa por várias vezes, eles não saíram, depois foi sirenada, eles não saíram. Em determinado momento, eles sabendo que a polícia estava lá e não sairia de lá enquanto não verificasse a situação, eles franquearam a entrada pros policiais. Ali na entrada da casa deles, tava o casal sem a criança e foi questionado a eles quanto a criança, se ela estava bem, o que tinha acontecido pra eles receberem essa denúncia. O casal, no primeiro momento, tentou se desvencilhar da acusação, mas era estranho porque a criança não estava com eles e os policiais insistiram em saber aonde estava a criança. A criança estava no quarto, que é quando eles foram até o quarto e chegando lá verificaram que ele estava em pé e com algumas marcas de, supostamente, de maus tratos e agressões cometidas contra ele. Neste momento, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, junto com o Conselho Telar, chegaram, eles já tinham recebido essa denúncia e já tinham acionado a Polícia Militar. E, coincidentemente, chegaram todos na ocorrência e lá ficou evidente os traumas e as marcas sofridas pela criança. A criança estava coada, né? Estava coada. Os policiais militares tentaram pegar a criança da mãe, a mãe tentou resistir por algum momento, porque ela entende que a correção dada à criança naquele momento, ela era acertada, né? Tentando se desvencilhar das agressões. Mas foi verificado, diante dos hematomas, que foi extrapolado todos os limites desta correção, causando traumas na criança e lesões. Capitão, e foi uma série de denúncias, uma atrás da outra, que levaram vocês até esse local? Sim, foram denúncias variadas, que não foi feita só a gente, foi feita a Polícia Civil, né? Por isso que foi uma ação em conjunto, né? E lá tinha todos os indícios e o que as pessoas relataram e denunciaram era extremamente verdadeiro. Que é uma situação muito complexa para a gente tentar entender e conseguir configurar, porque fica no seio familiar. A mãe que tinha a obrigação de dar carinho, amor, de preencher essa criança da melhor forma possível e fazer dele um cidadão melhor, não. Se omitiu e deixou com que o padraço, que apesar de não ter antecedentes, abusasse da situação da figura do pai para agredi-lo fisicamente. Agora, a criança foi levada ao Instituto Médico Legal, passou por exames, só que aí visualmente eram marcas antigas, marcas recentes? Isso vai passar pela perícia. Nós acreditamos que tem recentes e antigas, né? Então, a gente não pode falar nem dia e horário que isso aconteceu. Baseado nas denúncias, nós acreditamos que é cotidianamente, né? Não podendo ter alternância de um dia ou outro, mas são constantes. Eu vou agradecer aqui o Capitão Torres pela participação, porque nós vamos conversar, inclusive, agora também com a delegada responsável por esse caso, o Silvio, porque o Conselho Tutelar foi acionado, né? Inclusive, tem a guarda provisória desta criança e agora o Conselho Tutelar vai definir se ela vai ser entregue a um abrigo ou para familiares desta criança. Ao meu lado está a Gabriela Adas, que vai conversar com a gente aqui. Doutora, a senhora conversou com a mãe, com o padrasto. Qual a justificativa pelas agressões? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvier. Pois é, tão logo eles foram trazidos à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eles disseram, a mãe disse que não tinha, que não era responsável por essas agressões, mas que sabia que ela tinha conhecimento porque ela vinha vislumbrando no filho, nos últimos dias, sobretudo, várias marcas de lesão. E ela questionou o companheiro que disse que apenas havia ficado irritado porque o menino tem uma alergia à picada de inseto e ele estava se coçando muito. Então, tendo irritado o autor, ele agrediu a criança e agrediu por várias vezes. Ele, por outro lado, ele confessou o crime, mas se singiu a dizer que apenas agrediu a criança porque o menino faz muita travessura. A versão dela, Silvier, no sentido de que ela não sabia, de que esse foi um evento pontual, foi por terra, na verdade, porque já ouvimos várias testemunhas, inclusive vizinhos, que disseram que ser comum que essa criança esteja com inúmeras marcas, e marcas bem feias, e marcas bem agressivas pelo corpo. Delegada, tem uma questão, inclusive, desculpa só interromper a senhora, que a criança tinha até medo de comer porque se ela deixasse um pouquinho no prato, ela apanhava também. Sim, sim, a criança ela tem, ela não fala, a criança ela é bem reprimida, a própria mãe alega que essa criança treme muito, sobretudo quando vê o padrasto. E essa criança, de acordo com a própria mãe, era comum que fosse colocada de castigo pelo padrasto, ajoelhada. A mãe relatou que essa criança chorava muito, mas que ela não fazia nada para impedir esse tipo de conduta. Um relacionamento novo, oito meses, né? Exatamente, ela disse que há oito meses se relaciona com esse homem, há oito meses ela mora com ele, e que tudo indica, e os fatos serão agora melhores investigados, que as agressões elas são, elas perduram por muito tempo. Pelo que foi relatado, essa criança não tinha nem liberdade de brincar, né? Não, não, essa criança ela é bem reprimida e ela tinha que andar muito na linha, de acordo com o conceito dos pais, né, do padrasto e da genitora, porque senão ela apanhava mesmo. O que vai acontecer a partir de agora? Eles foram ouvidos, serão encaminhados para o presídio? Pois é, ambos foram autuados pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso 2 da lei 9455, pela intensidade do sofrimento que fizeram com que essa criança passasse, e agora serão encaminhados ao sistema carcerário e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Esse caso cabe tortura? Cabe tortura, né? Cabe tortura porque não é só o resultado físico que deve ser analisado, mas a intensidade do sofrimento causado na vítima e mais do que isso, o dolo dos autores, que ficou nítido que era puro prazer, era puro assinte, motivo reprovável, sem nenhuma fundamentação para isso. Delegada, só para a gente encerrar, o Conselho Tutelar foi chamado, como eu disse agora há pouco, mas a princípio essa criança deve ser levada para a avó paterna, a avó materna. Pois é, as crianças foram acionadas, os familiares paternos, a criança foi entregue para o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por tutelar os direitos das crianças e dos adolescentes, e agora o encaminhamento ao abrigo ou aos familiares paternos ficará a cargo do Conselho. Olha, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, até aproveitando a delegada aqui ao meu lado, Silvia, porque é muito importante que as pessoas denunciem qualquer indício de tortura, criança chorando demais do seu vizinho, você pode começar a desconfiar na delegada, porque pode estar acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, porque isso não é comum, né? Exatamente, a gente inclusive parabeniza quem fez a denúncia e recomenda à população que todas as vezes que tiverem notícia, que ouvirem dizer, que olharem e vislumbrarem os vizinhos, crianças machucadas, abusadas sexualmente, que levem os fatos ao conhecimento da polícia. Obrigado novamente pela participação, Silvia. Obrigada, doutora, muito gentil, muito inteligente aqui ao vivo e o policial militar também que participou. Obrigada. Obrigada. Obrigada.